Olá meus queridos, a nossa dica de hoje é sobre moratória tributária. Trata-se de uma das hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Está prevista nos artigos 152 a 155 do CTN e corresponde a uma dilação legal do prazo de pagamento do tributo. A moratória, ela via de regra só poderá ser concedida pelo ente que detenha a competência tributária, de modo que a União via de regra só poderá conceder moratória de tributos federais, os Estados e Distrito Federal só poderão conceder moratória de seus tributos e o mesmo para os municípios, mas cuidado, porque a União ela poderá sim realizar a chamada moratória heterônoma, quando ela conceder moratória para Estados, Distrito Federal ou municípios, mas será uma moratória condicional, pois ela só poderá fazer isso se ela conceder simultaneamente uma moratória para atributos de sua competência e também obrigações de direito privado.